Vocês não são fanfarrões, vocês... Vocês são... Vocês são operações especiais! Vocês merecem! Vocês merecem usar esse preto! Vocês merecem! Vocês merecem! E aí, tudo bem com vocês? Tudo! E aí, tudo caprichoso? Tudo caprichoso! Complete a música, por favor. Complete a música. Não tem pressa não, tá? Começo do programa, tá? Viu? Nem se preocupa, nem se preocupe. Fica à vontade, ó! Relaxa! São só dez capitais esperando que você ligue o microfone. Beleza! Complete a música. Veja lá se tá tudo ok. Ah! Tudo azul! Adão e Eva! Paraíso! Tudo azul! O meu boi... É garantido! É caprichoso! O meu... Mandaram dizer que é garantido! É caprichoso! Olha quem mandou! Jumento! Caprichoso! O meu é caprichoso! Você... Jumento! Você que é vermelho! E ainda mandou fazer assim! E ainda mandou fazer assim! Ei! Ei! Desculpem! Desculpem! Me perdoem! A rapaziada do garantido! Me perdoem! Mas... Foi um espancamento a abertura que o Caprichoso fez na sexta-feira! Foi um espancamento! Mostra aí! Tem abertura aí? Tem? Tem! Por favor! Vai! Mostra isso aí! Essa é a abertura! Alguns momentos especiais! Olha a abertura de sexta-feira, dia 30 de junho! Tem áudio? Tem áudio? Tem áudio? É de arrepi... Olha o balé! Olha o balé aéreo, gente! Percebam Chico César ali em cima? Olha que lindo! Senhoras e senhores! Foi simplesmente fantástico! 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 Mostra um pouquinho do outro também! Mostra aí! Mostra o outro! Foi bonitinho! Foi bonitinho! Os dois fizeram um espetáculo! Fizeram um espetáculo para encher os olhos! Olha! Caprichosos e garantidos se prepararam como nunca! Sabe? As vozes! O balé! Enfim! A alegoria! Tudo foi muito bonito, gente! Foi uma disputa muito difícil! Muito difícil! Não é fácil ser jurado de um festival como esse! Deus me livre! Deus me livre ser jurado de um festival como esse! Deus me livre! Porque a responsabilidade, meu filho, é absurda! Não é fácil! Você que está ali pessoalmente! Você que viu na TV e se encantou! Imagine quem está pessoalmente vendo aquela monstruosidade! Tudo é gigante! Tudo é muito grande! Sabe? Tudo é muito grande! O som é perfeito! A luz é perfeita! Os efeitos especiais! Sabe? Você fica com medo que uma hora aconteça! Você fala, meu Deus! Será que vai dar tempo o portão fechar e eles vão sair? Não! Meu Deus! O relógio está... A contagem regressiva está indo embora! Mas tudo dá tempo! Tudo é bem cronometrado! Tudo é caprichado! Tudo com um só objetivo! Manter a cultura acesa! Na mente das pessoas! Nos jovens! Porque lamentavelmente, culturas como essa em alguns países vão sendo esquecidas! Porque a moçada vai querendo outras coisas! E até é legal! Mas... Para trazer as novidades! As novidades! E eles mantêm a cultura viva! Que é o boi bombar! Aplausos! Parabéns! Caprichoso! Parabéns garantido! Quem ganha sabe quem é! O povo! É Parintins! Que teve a visão do mundo! Esses três dias! Quatro dias! Uma semana! Um mês! Que o povo quer saber como é que é essa ilha! Como é que faz para ir o ano que vem! Sabe? Como é que eu faço para entrar na fila! Siqueira! Tem ingresso para vender! Eu chego de lancha! Eu chego de barco! Eu chego de avião! Como é que eu faço? Então parabéns! Ao seu povo! E a sua cidade! Olá humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube! Yes! Sim! 24 horas no ar! Ao seu inteiro dispor! Vamos lá?